Oi, meu nome é Isabela Soares, eu tenho 10 anos, moro na cidade de Araraquara, estado de São Paulo. Sou modelo e atriz, faço cursos de preparação, de atuação para TV e teatro e modelo manequim há 3 anos já. Eu adoro atuar, adoro cantar, mas uma coisa que eu amo mesmo é ler gibi, e principalmente da turma da Mônica. Antes mesmo de eu aprender a ler, eu assistia na televisão, e a minha mãe desde pequenininha já também lia até quando criou, e então isso foi passando de geração, e assim que eu aprendi a ler, eu comecei a ter gibis, e eu amo ler. Só que o personagem que eu mais gosto da turma da Mônica é a Magali e a Mônica. Eu acho elas muito engraçadas, e a Mônica tem uma personalidade forte como a minha, e a Magali ama melancia, eu também amo melancia. Tchau!